Salve galera do Vox, eu tamo aqui com mais um preview nessa semana de um jogo que dividiu opiniões, que... Eu não vou fazer muito teaser, já tá no título do vídeo, né? Vocês já sabem do que que é. Enfim, jogamos Marvel Avengers, na real o Juan jogou Marvel's Avengers num beta fechado, vai ter um beta aberto também pro público, pra quem comprou primeiro no PS4, depois pra outras plataformas, mas a gente já testou, o Juan jogou bastante, e eu assisti ele jogando, né Juan? E a gente vai trazer umas primeiras impressões do jogo, que tá... Uma galera tá achando que tem potencial, mas não tá bem desenvolvido, tem gente que já tá achando que é ruim, tem gente que acha que tá legal, mas o Juan jogou e agora vai poder responder nossas questões, nossas perguntas, e também vocês vão ver na tela a parte do que ele jogou aí. É isso aí. Lembrando que infelizmente nós não pudemos gravar a nossa gameplay, né? Todas as imagens que vocês vão ver aqui foram cedidas pela Square, né? Tipo o B-Roll, né? Que a gente chama. E infelizmente não pudemos gravar a minha gameplay, mas eu vou falar tudo que eu joguei, tudo que deu pra sentir com o beta do jogo, o que vocês podem esperar aí, quem já comprou o jogo neste final de semana aí, no PlayStation 4, já vai ter esse acesso. Bom, Juan, depois de jogar várias e várias horas do jogo, né? Que tinha algumas poucas missões, né? Afinal, é um beta, não é um jogo completo. O que você achou de Marvel's Avengers? E aí, tá tão esquisito? Tá... É legal, mas... E aí? Fala você. Cara, eu vou te falar que ele tá melhor do que eu esperava, mas eu não tava esperando muito, tá? Isso é importante. Nossas expectativas estavam baixas, é isso. Isso, é. Ele estava melhor do que a gente já viu nos trailers mostrados. Primeiro que a modelagem dos personagens realmente mudou, tá? Tá melhor. Sim, sim. Eu vi você jogando, tava bem melhor mesmo. É. Então, a Viúva Negra não tem mais aquela cara de borracha, sabe? Aquele olhar estranho que ela tinha. O Hulk tá muito bem feito, tipo, quando ele abre a boca e grita, assim, dá até pra ver as babinhas dele, assim. Tá bem mais bem feito, né? E eu... Como eu disse, eu não estava esperando tanto, mas foi melhor do que eu esperava. Já tava melhor do que eu esperava. A gameplay dele é muito legal. Assim, a gameplay é bem gostosa de jogar. Tipo, um herói é muito diferente do outro. Ah, isso é legal. É. Um herói é totalmente diferente do outro, assim. A Viúva Negra, ela tem todos os gadgets dela, né? Aquele bastão que dá choque. As tonfas. Ela tem as tonfas, o bastão que dá choque. As pistolas. Mais pra frente você pode abrir o pregrades, ela fica com umas mini metralhadoras. Ela tem um gancho também, né? Ela tem um gancho também que ela pode usar como se fosse o Homem-Aranha, né? Tipo, que ela atira e sai balançando. Ela tem a pistola mais forte, seria uma Magnum, tipo isso. Então, essas são habilidades que você vai adquirindo conforme você vai evoluindo a personagem. Nesse beta, a gente só teve acesso a uma árvore, né? De habilidades. Então, a gente vai saber, vai ver muito mais coisas com o lançar do jogo mais pra frente. Bom, pra quem não viu o War Table do Vingadores ou não tá muito por dentro mesmo do jogo, os devs já falaram que cada herói vai ter várias árvores de habilidades, né? Não só uma árvore de habilidades. Então, assim, você pode montar uma build do Thor que seja completamente diferente do Thor do começo. Uma coisa... Alguns vão ser mais suporte, outras árvores vão ser mais agressivas, né? A gente só viu uma, né, Juan? É, é isso aí. E lembrando que essas builds vão ser realmente completamente diferentes, porque o que acontece? Os equipamentos que você coloca no seu Vingador também vão dar bônus para coisas específicas. Tipo, jogando, a gente vê ainda que também tem sets. Tipo, você consegue equipamentos das indústrias PIN. Se você tiver quatro equipamentos das indústrias PIN equipadas no seu personagem, vai dar um bônus especial de set. Sim. Então, vão ter muitos equipamentos, muitos personagens totalmente diferentes. Tipo, enquanto você vai ter um Thor mais voltado para dar dano de raio mesmo, aquele dano de mágico, podem ter TORs que estão mais equipados para dar dano físico, né? Dar porrada na martelada mesmo. É só lembrando, o PIN não é PIN do bottom, não tá? PIN é o Hank PIN, que é o Homem-Formiga. Exatamente. O Hank PIN que é o primeiro Homem-Formiga, né? É que a galera conhece melhor hoje em dia o Scott Lang, que é o do Universo Marvel, que é o segundo Homem-Formiga. Mas, Juan, uma pergunta que não quer calar. Tudo bem que é um beta, a gente já sabia que não ia ter muitas missões. Mas como é que tá o jogo? Ele tá mais tipo campanha, meio Spider-Man do PS4, ou ele é mais tipo um The Division do Vingadores? Como é que tá isso aí? Cara, ele é muito um The Division do Vingadores. Assim, ele é bem nessa pegada de The Division mesmo, tá? A galera costuma falar, ah, é o Destiny. Não, é mais o The Division mesmo. Ele tá bem parecido com o The Division, só que com a roupagem dos Vingadores. Mas tem missões da campanha também, né? Tem, ele tem missões da campanha. Nessa beta a gente vai jogar um pedacinho só, o comecinho, né? Que é, você começa no dia do A-Day, né? Avengers Day, que é quando acontece todo o negócio que dá o plot, o plot, o plot do jogo, né? Que tem um desastre lá, a Carrier, né? Que é a Heli Carrier, acaba atacando a Nova York. Não atacando, mas fica fora de controle. O Capitão América desaparece na explosão do Heli Carrier. Ninguém sabe o que aconteceu com o Capitão América. E você vai poder jogar com um pouquinho... Na campanha você joga com todos aqueles personagens que já foram apresentados, menos o Hawkeye, né? O Hawkeye é só no dia do lançamento mesmo. É o Gavião Arqueiro, né? Em português. Isso, o Gavião Arqueiro. Que agora não tem mais nada em português, só pra relembrar. É, o protocolo da Marvel agora, da Disney. Eu não sei se foi a Disney ou a Marvel que instaurou isso, mas... É que agora todos os personagens vão usar seus nomes originais, né? Então, o que que acontece? Tanto é que eles não chamam nem o Capitão América de Capitão América no jogo. Eles chamam de Cap. Cap? É. Pra não ter que falar Capitão América em português, que ia ficar muito esquisito, é Cap. É. Tá, não. Saíram pela tangente. E a Viúva Negra? Ficou Black Widow? Não, chamam ela de Natasha. Pelo menos em todas as partes que você joga, chamam ela de Natasha. Natasha, que é o nome da Viúva Negra, Natasha Romanoff. Ah, bom. Tão saindo pela tangente aí, né? Tão. Tão dando uma... Aquele jeitinho brasileiro aí de não ficar esquisito, tão chamando pelo nome. Beleza. Exatamente. Entendi. Então, como a gente estava falando, na campanha você vai jogar com todos, mas o jogo mesmo você só vai controlar. O resto da beta, né, que você joga um pedacinho da campanha. No pedacinho da campanha tem um pedacinho do Thor, um pedacinho do Hulk, um pedacinho do Capitão América, que você controla, assim, durante a campanha. Só um pedacinho. Depois, quando abre o jogo, quando o jogo fica aberto pra você visitar outros lugares e tudo mais, você só pode jogar com a Viúva Negra, o Iron Man. Isso no beta, né? Não é no jogo. É, isso no beta. Só pra lembrar. Com a Viúva Negra, com o Iron Man, o Hulk e a Kamala Khan. São os quatro personagens que você pode controlar. E aí você pode fazer todas as missões disponíveis. Por que que eu digo que é muito parecido com o The Division? Porque ele tem exatamente aquela questão do cada ponto do mapa... Não é um mapa aberto, antes que alguém pergunte. Não é um mundo aberto, que nem o The Division, tá? Você vai ter uma hub, depois que você passa dessas missões da campanha, vai abrir a hub pra você. E você, a partir daquele lugar que você está, você vai poder escolher lugares no mapa pra fazer algumas missões. Tipo, pelo menos nessa beta tem missões de salvar reféns, missões de captura de ponto, que você tem que capturar alguns pontos e não deixar os soldados entrar nos pontos pra dominar. Então você tem que ficar trocando. Então, jogar com mais pessoas é o ideal, porque, tipo, você tá capturando um ponto, os caras vão tentar capturar outro. Tipo, se for outro... A IA não é tão burra. Quando você joga sozinho, a IA se veste dos outros personagens. Exatamente. Mas eles não são tão inteligentes a ponto de você estar defendendo um lugar e ir lá e proteger o outro. Eles não são tão inteligentes assim. Então o ideal é jogar com mais gente mesmo, esse tipo de missão. Todas as missões que tinham lá eram jogáveis com mais de... em multiplayer, digo, né? Com mais pessoas? Todas as missões, tirando a campanha. Ah, legal. Todas as missões você poderia escolher. Então, o que que acontece? Qual que é o... vou dizer o problema disso? Por ser uma beta, é importante lembrar, por ser uma beta, você não tinha muitas opções do que fazer, tá? Então, essas missões, por mais que... por mais que não tava liberado em muitos lugares. Então, toda missão parecia que acontecia no mesmo lugar. Tipo... É, eu vi você fazendo duas missões que, tipo, pareciam no mesmo corredor, assim. Exatamente. As missões, pelo menos na beta, parece que acontecem todas no mesmo lugar. Tipo, só muda uma coisinha ou outra. Sua missão muda, em vez de salvar refém, você vai ter que capturar ponto. Mas é o mesmo mapa, entendeu? É a mesma tela, o mesmo cenário, né? É. Eu vi duas missões suas e pareceu bem parecido mesmo. E elas eram curtinhas, né? Bem curtinhas, bem curtinhas. Essas missões extras são bem curtas, se você fizer tudo rapidinho. E dependendo do nível que você fizer, é claro. Também você pode escolher o nível da missão, pra você ganhar mais experiência, pra ganhar outras coisas. O que que acontece? Eu tive a oportunidade de conversar ontem com os produtores do jogo. Obrigado a Square, que ofereceu essa oportunidade aí pra gente. Eu conversando com eles, eu perguntei como que eles vão fazer pra sair dessa questão da repetição. Porque é um problema que alguns MMOs podem ter, né? De você tá sempre fazendo a mesma coisa, parecer que você tá fazendo a mesma coisa. É, isso cansa, né? Cansa. Eles meio que falaram que no jogo aberto, no jogo final, quer dizer, vai ter muito mais diversidade de missões. Não de missões, mas de mapas. Vai ser muito diferente. Além do que você vai poder usar outros personagens. Além desses quatro. Então, a gente vai ter muitos personagens. Eles falaram que a gente vai ter muitos personagens, tá? O Homem-Aranha já tá confirmado como exclusivo do Playstation 4. Chega em 2021 e gratuitamente, né? Isso. O Hawkeye tá confirmado no dia do lançamento. E o Scott Lang, né? O Scott Lang também, provavelmente. O Homem-Formiga. Eu não sei se ele já tá confirmado, não me lembro se ele tá confirmado. E outras coisas também que aparecem. Que eu até brinquei com o produtor, ele tava com um cenário montado de Marvel. E atrás dele tinha um pôster da Miss Marvel, não, da Capitã Marvel. E no jogo, a Kamala Khan usa uma bolsa que tem um pin da Capitã Marvel. E eu perguntei se... Provavelmente, eu até brinquei com ele. Provavelmente, aí, essas dicas aí são que teremos em breve uma Capitã Marvel. Ele falou que ele não podia confirmar, mas que podemos esperar aí muitos outros Vingadores a serem entregues pro jogo. Então, essa vai ser uma das maneiras que eles vão ter de, tipo, acabar, meio que quebrar o negócio da repetição. Mas mesmo assim, pelo menos no beta, dá a impressão de ser repetitivo. Boa, do que eu vi você jogar, tipo, me pareceu muito que você meio que volta nas mesmas missões pra upar outros personagens, né? Pra fazer as missões semanais e diárias dele pra ganhar XP. E daí você vai ganhando novos pontos, vai liberando novas habilidades na árvore de habilidades. E aí, tipo, pra você não fazer isso sozinho e ser meio chato, você chama seus parceiros lá. Daí o cara pode ser o Hulk, o outro pode ser a... Vou falar a Viúva Negra, agora é Black Widow, né? Não pode mais falar. O outro vai ser o Thor, enfim. Ele parece ser uma coisa meio que assim, pra você jogar em grupo e se divertir em grupo. Porque a parte de combate me pareceu bem bacana, assim. Eu achei até mais refinada do que eu vi você jogar, não joguei. Mas me pareceu mais refinado do que eles mostraram em trailer e em gameplay. Eu achei até esquisito, porque faz tão pouco tempo, né? E o que eu vi você jogar parecia ser muito mais legal do que eles mostraram. Me surpreendeu, na verdade. É, então, o combate, ele tá bem legal. O combate é bem legal. Você pode usar várias habilidades. E isso porque nem todas as árvores de habilidades estavam abertas, né? Lembrando que só tá em uma aberta aqui no beta. E vamos ter mais coisas. Assim, eu usando o Homem de Ferro, que foi um dos meus personagens preferidos. A ult dele é a Hulkbuster. Ele pode usar laser, pode usar foguetes, pode usar os... Não é repeater que chama? Repulsor. É, pulsor. Isso. Repulsor, né? É. E tem várias possibilidades. Você tem golpes finalizadores também diferentes, dependendo de onde você pega o inimigo. Então, o combate em si tá bem legal. O combate eu gostei bastante mesmo. Tanto é que eu fiquei na sala de treinamento um tempão, testando cada personagem, jogando com cada personagem. E eu gostei muito. O Hulk também tem várias... Todo mundo fala, ah, o Hulk só bate. Mas ele tem vários poderes, vamos dizer assim, interessantes. Né? O Hulk tem aquela batida de palma que, tipo, sai uma onda de ar e arrebenta todo mundo. Ele pode pegar o Gamma Crush, né? Que ele sai, que ele pula e bate com um pedaço de pedra de parede nos adversários. Ele pode pegar a pedra, o ataque... Todos eles têm um tipo de ataque à distância, né? O Hulk, ele pega uma pedra, enfia a mão no chão, arranca concreto e taca nos inimigos. A Kamala Khan estica a mão dela pra acertar os inimigos de mais longe. A Black Widow, como nem se fala, ela tem pistola, tem armas. O Iron Man também tem as armas dele. Então, mas o combate é muito diversificado, é bem legal. Eu gostei muito do combate. Fiquei um tempão lá na área de treinamento, treinando, pegando um pouquinho como se faz cada coisa. E um ponto que eu achei bem interessante é que cada personagem, eu vou colocar bem entre aspas aqui, cada personagem tem um passe de batalha, vamos dizer assim, tá? Mas eu vou dizer um passe de batalha, eu coloquei entre aspas porque esse passe de batalha não é comprado, tá? Não é fora do... Não tem nada, assim, nenhum tipo de currency de verdade pra você ter ele. Você não precisa comprar. Cada personagem tem o seu passe de batalha. Então, você vai cumprindo as missões diárias e semanais e vai ganhando alguns pontos pra que você possa desbloquear até o nível 20, se não me engano, ou 40... Era 40, 40. 40, 40. Até o nível 40, várias coisas. Aí tem algumas skins, aí tem aqueles cards que você pode colocar de apresentação, né? Cards de apresentação do seu perfil. É, tipo o Call of Duty, né? Que você coloca aquela imagenzinha, né? Isso. Tem emotes que você pode usar durante as partidas, dancinhas dos personagens... Não dancinhas, né? Então, emotes. Alguns dos personagens até dançam. Mas, então, tem esse tipo de coisa. E cada um tem o seu. Se isso for uma coisa que eles vão colocar a cada temporada, ter coisas novas pra cada personagem, cara, é muito conteúdo, de verdade. É muito conteúdo mesmo, se eles forem fazer isso. E que você desbloqueia só jogando, né? Você não precisa ficar comprando nada. Isso, isso você desbloqueia só jogando. Conversando com os produtores ontem, eu também tirei essa dúvida. Vão ter cosméticos compráveis com dinheiro de verdade, tá? Vai ter, vai ter isso no... Eles já me confirmaram que... E o que que acontece? Serão coisas separadas. Você vai ter os cosméticos que vão ser só comprando e os cosméticos que você só vai conseguir no jogo. Então, tem esse negócio aí. Mas eles me garantiram que nenhum deles oferece nenhum tipo de alteração na gameplay, na força do seu personagem. Ah, legal. É só skin mesmo, né? Exatamente, é só skin, só skin. Inclusive, só fazer um último adendo aí, que acho que eu lembro que eu vi você jogando. No passe de batalha, ou seja, só de você ir jogando e desbloqueando os níveis, algum dos níveis dava, inclusive, essas gemas que são da moeda do jogo paga, né? Então, você não precisa necessariamente comprar gemas. Você pode ganhar jogando também, né? É, então, lá tem... É verdade, muito bem lembrado. É como se fosse o Fortnite, né? O Fortnite, quando você compra um passe de batalha, se você jogar o passe de batalha inteiro, assim, você consegue comprar um próximo passe de batalha, né? No caso aqui, você vai ganhando esses dinheirinhos, essas currencies que você pode comprar, ou ir jogando e habilitar pra comprar na loja. Então, é uma outra forma aí. Vamos ver se vale a pena, assim. Parece um jeito bem legal, assim, quem realmente se empolgar com o jogo, pegar e jogar mesmo, fazer as missões diárias, fazer as semanais. Porque, assim, missão diária, tem bastante missão diária, e são quatro personagens no começo. Quer dizer, na beta. Já tem muita coisa pra fazer, né? É, você pode pensar que você tem missões diárias pra fazer de todo mundo. Você teria do Capitão América, do Iron Man, da Viúva Negra, do Thor, da Camoron. Não, no Capitão América não. Não? Não, na beta não. Ah, não, não na beta. Digo, pensando no jogo final, né? Você teria, tipo, missões diárias do Capitão, do Homem de Ferro, da Viúva Negra, Thor, Hulk, Kamala Khan, daí depois do Homem-Formiga, depois do Hawkeye. Tem, sei lá, bastante personagens pra você ficar jogando e ganhar essas missões, e ganhar mais gema, mais dinheiro, mais skins, enfim, bastante coisa, né? Não, é. Esse ponto é onde que eles estão apostando, mas, mesmo assim, eu tenho minhas ressalvas. Porque as missões não podem ser repetitivas. Eu deixo essa ressalva aí pra galera ficar com o alerta ligado. Porque, talvez, mesmo com tantos personagens diferentes, fazer sempre a mesma coisa se torna chato. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O pessoal falou... O jogo é importante, a beta vai estar em português, pelo menos aqui a gente jogou está em português, tá? Dublagem, legendas. Vez ou outra eu anotei um errinho de dublagem. Não um erro de dublagem, mas partes que eles falam em inglês, porque o jogo não está pronto ainda. Sim, é normal, né? Normal, isso é normal. Mas uma coisa que eu reparei, eu até brinquei com os produtores, que é que o Homem de Ferro, o dublador do Homem de Ferro, no jogo, em português, é o dublador do Robert Downey Jr. Ou seja, a voz é familiar, né? É, a voz é bem familiar. E isso é legal, isso é interessante. Foi sem querer, eles não sabiam disso, pelo menos quando eu falei com os produtores, eles não sabiam disso. Tipo, a galera foi totalmente sem querer. E isso é interessante. Apesar que, lembrando, não são os personagens, isso os produtores, os produtores enfatizaram durante a entrevista. Não tem qualquer ligação com o universo Marvel do cinema. Não tem. É, isso é importante. Eles são totalmente... É o universo Marvel baseado nos quadrinhos. É o universo Marvel dos quadrinhos. Então, não espere você ver o Chris Hemsworth como Thor, não vai ser. Apesar de que é meio inspirado, né? Um pouquinho assim, é. Eles podem até falar que... Um pouquinho, é. Um pouquinho assim, assim. O personagem que eu achei que mais não tem nada a ver é o Bruce Banner com o Mark Ruffalo. Só esses dois são... Assim, você olha assim e fala Não, tem nada a ver isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Rua, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha aqui. O combate, ele parece mais com o quê? Assim, a galera tava só vendo por vídeo, mas não teve muita sensação. Ele é meio Batman? É outra pegada? Como é que é? Não, ele não é Batman, porque ele não tem esse negócio de ligar combos. Isso não tem, tá? O combate do Batman é referência. Ele não chega a ser um combate do Batman. Se eu fosse pensar em um combate, em um estilo de combate, seria mais ou menos o Ghost of Tsushima. Que não tem o... Você pode ter o lock-on, você pode ligar o lock-on, mas é aberto, assim. Ele não é que nem o Batman, que você tá batendo aqui, aí de repente você aperta um botão e já vira pro outro. Não é tão intuitivo assim. Ele é mais tipo um jogo de ação em terceira pessoa mesmo, que você vai batendo nos carinha lá. É como se fosse um... Óbvio que não é, mas é tipo um beating up em 3D, assim. Tipo, você vai no cara que você quer bater e bate. Não tem esse negócio de, tipo, você tá batendo aqui, coloca pra trás pra bater e já encaixa o golpe no outro. Não, não, é bem assim. Ele bate mais, tipo, em todo mundo. Ele não tem... A ligação entre uma porrada e outra não é tão fluida quanto é em Batman, por exemplo. Tá, e ele tem, tipo, ataque pesado, ataque forte. Tem. Tem o clássico botão de desviar. E aí também tem as habilidades que... Você falou que tem um ultimate, mas também tem outras, né? Sim. Cada personagem tem, vamos dizer assim, uma habilidade passiva. Cada um enche uma barrinha. Embaixo da vida tem uma barrinha. Cada um enche de uma forma. Alguns enchem batendo, outros enchem usando habilidades, outro é só com o tempo mesmo. E cada um faz uma coisa quando aquela barra enche. O Hulk, por exemplo, ele fica com range. Ele fica todo putaço e sai batendo em todo mundo e ganha life steal, né? Cada porrada que ele dá, nesse modo, ele recupera a vida dele. Então, cada um tem uma coisa diferente. E o do Homem de Ferro, por exemplo? O que faz a barrinha dele? O do Homem de Ferro, ele tem essa barrinha que serve para os propulsores. É como se fosse a munição dele. É tipo o combustível dele para os propulsores. Exatamente. É como se fosse o combustível. O laser, tudo isso, usa essa barra. Então, quanto mais ele bate ou para... A Dome de Ferro enche naturalmente. Depois que você para um pouquinho de atirar, ela vai enchendo naturalmente. E tem as habilidades também, com os botões de cima. Que são... Que funcionam como cooldown, né? É por tempo, né? A não ser que você tenha algum equipamento que mude isso, que faça ficar mais rápido e tal. É por tempo, normalmente. E aí você pode usar a habilidade do L1, a habilidade do R1 ou a ult, que são os dois juntos. Legal. Então, só para não confundir nada aqui, a barrinha que sobe é para usar habilidades únicas de cada personagem, que não são as especiais. Não são as especiais. É como se fosse uma barra de AP, mais ou menos, para umas coisinhas extras, né? Isso. E tem as habilidades especiais que usam cooldown, que é ult e até os mísseis do Homem de Ferro, ou alguma coisa assim. É. Eu não sei se a build no jogo aberto vai ser diferente, mas essa build, cada um tinha um botão, uma habilidade de suporte num botão, uma habilidade de ataque no outro e a ult, né? A habilidade de suporte do Iron Man, por exemplo, ele explodia com uma bomba EPM, né? De pulso eletromagnético e desativava todo mundo que estava por perto. A Viúva Negra ficava invisível. Esse tipo de coisa. Tá, legal. E, por último, você falou também de equipamento. Deixa eu só entender aqui. No Homem de Ferro, tipo, quando você pega um peitoral novo, um equipamento de peitoral novo, ele muda esteticamente ou é só status? Não. Ah, então esteticamente é só as skins. É. Esteticamente, só as skins mudam, pelo menos por enquanto. Não sei se isso vai mudar mais pra frente. Mas se você consegue um capacete novo, o Homem de Ferro, ele não muda só o capacete, tá? São só status que mudam, são só números. Então, não é que nem no Mortal Kombat, por exemplo, quando você muda alguma coisa no personagem, além de números, também muda o estilo do personagem. É, tipo, o próprio The Division, né? O The Division é assim, né? Uhum. É. Tá, então... Não, entendi. Então, você tem equipamentos que mudam só status e skins que você... Skins. Ou você compra com dinheiro real, ou você conquista ao longo da história, ou coisas do tipo, né? Exatamente. Tipo, com o passo de batalha lá, que é gratuito também. Tá, legal. E tem skins bem legais, viu? Tem skins baseadas em quadrinhos antigos, tem skins baseadas em histórias menos conhecidas. Até o Hulk e a Giota é uma skin baseada em quadrinhos antigos, que eu não sabia. Da hora. Bom, legal, Rua. E, sei lá, tem alguma coisa que você queira falar pro pessoal aí? Algum resumo? Gente, eu gostaria de dizer pra vocês que joguem o jogo. No dia 21 vai ter um open beta, né? Vai ser um open beta, vai ser aberto a todos. Então, joguem o jogo, testem, se vocês ainda não fizeram a pré-compra. Eu não faço pré-compra de jogo, porque eu sou pé atrás. Mas, quem não puder jogar nessas duas primeiras semanas, primeiro pra Playstation, depois pra Xbox PC, joguem no dia 21. Eu acho que o pessoal tá com um pouquinho de preconceito com o jogo pelos primeiros trailers, mas a diversão, o combate é muito legal, ele é divertido. O único ponto que tem que ser ligado ao alerta é pra repetição das missões. Fora isso, é um jogo bem legal, é um jogo bem interessante de se jogar, e é um universo que eu acho que todo mundo gosta, né? A Avengers é um universo muito legal, a Marvel tem um universo muito rico e cheio de coisas que você pode ler nos documentos e descobrir. Eles pegaram um vilão que não foi tão abordado assim ainda, não foi abordado no universo cinematográfico, é o Modoc, né? E tem muito mais coisa pra ser desvendada aí. Mas dêem uma chance pra ele, pelo menos no dia 21, quando tiver aberto o beta. É isso aí, tem que jogar, né? Não tem como. A melhor forma de jogar é você jogando, e se o beta vai ser aberto pro público, você não precisa comprar nada, basta e joga, né? Tire suas próprias conclusões. Então é legal que eles estão respeitando esse universo, você falou que jogou até contra o Taskmaster, né? Isso. Foi um dos vilões de umas missões, então parece que vai ser bem rico de universo Marvel, de história, de personagens, de vilões. Então acho que parece ser um jogo com a devida cautela, aí se tiver bem redondinho, pode ser legal, né, Juan? É, e a dublagem tá legal, alguns erros mais normal de coisa de beta, né? Tá bem legal a dublagem. E, gente, joguem, tirem suas conclusões, que o que importa mesmo é a opinião de quem tá jogando, de quem jogou. Então, dêem uma chance pro jogo, ele tá bem interessante, vamos ver quando lançar, né? Como é que, em que pack vai estar, né? No dia 4 de setembro, mas até lá, quem puder teste no beta aberto do dia 21, quem não comprou ainda, não tiver a oportunidade de jogar este final de semana no PlayStation 4, e no próximo no Xbox PC, que teste no open beta do dia 21, vai ser bem legal. Isso aí. Valeu, Juan. Valeu a todo mundo que acompanhou aqui. Obrigado pra Square Enix por prover o código do beta fechado, né, que não tá aberto pra ninguém, foi só pra imprensa. Em breve, quem sabe, a gente faça uma live pra vocês aí do Marvel Avengers, se vocês estiverem curiosos, que esse acesso ao beta que a gente teve vai continuar pro beta fechado do PS4. Então, né, se vocês estiverem curiosos, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça uma live, e a gente pode trazer e mostrar, a gente joga em grupo aqui, enfim, vai ser legal pra gente ver ao vivo o que a galera tá achando. É isso aí. Lembrando que o meu PlayStation 4 vai estar aberto na outra semana também, mesmo que for Xbox e PC, o pessoal do PlayStation 4 também vai ter acesso, tá? Legal. Bom, é isso aí, Juan. Muito obrigado. Obrigado, galera. Essas aqui foram as impressões do Vingadores, da Marvel Avengers. O jogo sai no dia 4 de setembro pro Xbox One, PC e PS4. Beleza? É isso aí, Juan. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Segue a gente aqui, ó. Falou. It's just got a whole lot weirder. Obrigado.